Cê fez, cê fez, cê fez, au au Eu latindo, au au, a mulher pedindo, au au Quero cachorrada, au au, e eu tô safada, au au Me dá mordidinha, não é bebequinha Ô mulher sei que tu é safada, e tá com a tesão Lá vinha sei que tu é cretina, e tá com a tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta a pé peca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta a pé peca no chão Mas e se eu te disse triste, tu tento com a mulher Cê fez, cê fez, cê fez, au au Eu latindo, au au, a mulher pedindo, au au Quero cachorrada, au au, e eu tô safada, au au Me dá mordidinha, não é bebequinha Ô mulher sei que tu é safada, e tá com a tesão Lá vinha sei que tu é cretina, e tá com a tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta a pé peca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta a pé peca no chão Mas e se eu te disse triste, tu tento com a mulher